De forma unânime, os ministros da sexta turma do STJ reconheceram o prejuízo de réu preso que, por falha do Estado, não compareceu à audiência de inquirição de testemunhas indicadas pelo Ministério Público. Segundo a decisão, não se pode admitir que o Estado seja ineficiente no cumprimento das obrigações mínimas como transportar o preso para audiência previamente marcada. Ao negar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Rio Grande do Sul, a sexta turma observou que o réu processado por furtar uma bicicleta tinha o direito de estar presente para exercer a sua defesa em juízo. No recurso ao STJ, o MP Gaúcho alegou que a ausência do acusado na audiência de instrução representaria uma nulidade relativa que exige para o seu reconhecimento a demonstração de prejuízo à defesa. O relator, ministro Sebastião Reis Jr., afirmou que o réu tem o direito de acompanhar a coleta de provas na ação penal e que a ocorrência da oitiva de testemunhas sem a presença dele viola os princípios da autodefesa e da ampla defesa. Para o ministro, no caso em análise, a ausência do réu na audiência não pode ser imputada ao acusado, pois o transporte de presos era de responsabilidade exclusiva do Estado. Obrigado.